Fala galera! Começando mais um vídeo aí para o nosso canal. Hoje a gente vai fazer um trabalhinho aqui no teatro do WTC em São Paulo. E a estrutura que a gente vai operar é essa aqui. É um eventinho corporativo. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí do equipamento. Algumas dicas aí. Mostrar a mesa de som que a gente vai operar hoje. E eu espero que vocês curtam aí. Se inscreve no canal aí. Sempre tem novidade. Sempre tem dica boa. Beleza? Vamos lá galera! Pau na máquina! A mesa que a gente vai utilizar hoje aqui é essa mesa digital da Roland. É a M480. Quando a gente fala de mesa digital, essa aqui é uma mesa que leva a sério essa nomenclatura de digital. Por quê? Apesar dela ter todos os faders aqui, ela tem 48 canais. Então ela tem 24 faders e você dobra essa quantidade de faders virando a página. Então ela tem todo o acesso aqui via teclas. Você tem aqui o cursor, o menu e tal. É uma mesa bem bacana de trabalhar. E ela é bem digital porque ela trabalha com subsnake. E o subsnake dela é totalmente digital. Então na entrada física dela você vai ter apenas 8 entradas XLR. O restante das entradas você faz via rede. Vocês veem aqui que ela tem apenas 8 entradas físicas XLR. Ela tem 8 entradas e 8 saídas. O restante a gente faz aqui via RIEC. Então você tem 2 canais aqui de comunicação. E a comunicação é feita digital. Então você pode fazer a entrada e a saída. Então o restante dos canais aqui, além desses 8 aqui, você faz via rede. Além disso ela tem entrada estéreo, tem talkback, saída digital e tal. Tudo que os recursos que uma mesa digital tem que ter. E aqui estão os subsnakes que a gente falou. Então ele vem aqui via cabo de rede. No caso ele está aqui embaixo da house. Mas ele poderia estar lá no palco. Só você esticar um cabo de rede até lá. E aqui você tem 2 tipos de subsnake. Você tem um subsnake para você usar como vias de PA. Onde você tem mais saídas do que entradas. E você tem esse outro subsnake aqui que é o contrário. Esse aqui você já usa para retorno. Então você tem mais entradas e menos saídas. Então tudo que você precisar mandar para a mesa, você utiliza esse aqui. O que você precisar mandar para a caixa de som, retorno, PA, delay. Aí você utiliza esse outro tipo de subsnake aqui. É um sistema da Roland bem bacana de trabalhar, bem prático. Você não tem que ficar esticando muito fio para longe. Você passa um cabo de rede e está tudo resolvido. E a gente vai passar o dia aqui usando essa belezura aqui. Vamos ver o que a gente consegue tirar dessa mesa aqui de som. Beleza? Além disso, a gente vai usar aqui essa pancada de microfones aqui. A gente já tem que ficar bem atento em relação à frequência. Ver se não vai dar nenhum tipo de intermodulação, nenhum tipo de interferência. Então a gente já vai passar esses microfones logo cedo, para não ter nenhum tipo de problema. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, vocês viram que a gente passou os microfones, o pessoal do vídeo já ligou tudo, deixou tudo certinho funcionando e está pronto. Aí, sabe aquele técnico que não gosta de chegar cedo no evento? Não sobra para ele isso aqui, um cafezinho, entendeu? O cara chega em cima da hora e tal, né? Mas quem chega cedo, toma um cafezinho aí, relaxa, né? Daqui a pouco a gente vai para a pauleira mesmo, que aí começa a chegar o cliente, quer testar, quer fazer tudo. Mas esse aqui é o bastidor dos técnicos, aqui ó. Esse aqui é só o que é um cafezinho. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bom? Muito prazer. Pessoal, pessoal, mais alto, sábado. Vamos lá, está chovendo, mas energia. Bom dia! Bom dia! Ah, agora sim! Bom dia, bem-vindo! Bem-vindo, gente! É muito prazer, meu nome é Juliana, sou uma das sócias da Estates, sou uma das responsáveis pela área de corporate innovation. Eu sou a Thais, responsável pela área de educação offline, todos os avanços presenciais aqui do Brasil. Muito bem-vindo! Bom, falar um pouco dessa mesa aqui, ela é uma mesa totalmente prática e intuitiva. Por que prática? Prática porque a gente já mostrou o sistema de subsnake, né? Que é digital, né? Um digital snake, então você não precisa mais daquele multicabo com 48 vias, né? Você precisa apenas de um cabo de rede e aí é uma comunicação ponto a ponto, tá? A rede é só um meio de comunicação entre esses pontos, tá? E na parte de overview aqui da mesa, a gente consegue ver que ela tem todas as funções na sua mão aqui e fácil acesso, né? Então você seleciona o canal que você quer configurar e você tem todas as funções aqui e fácil na sua mão. Você tem aqui o equalizador, você tem high pass filter, você tem pré-amplificação, né? Que você pode colocar 48 volts, você pode cortar, derrubar esse sinal. Gate fácil aqui, compressor fácil, né? E as mandadas, tá? Tudo fácil e você tem aqui no monitor todos os parâmetros que você precisa pra poder manipular aqui essa parte de configuração, tá? Na parte aqui de trilha de canal, você tem a seleção do canal, você tem aqui a pré-escuta, né? Você pode fazer a pré-escuta dele no fone, muta o canal, libera o canal. Aqui você tem um meter pra você ter uma referência de como tá chegando o sinal pra você, né? E os faders motorizados aqui, tá? Então você tem de 1 a 24, né? E de 25 a 48 canais, tá? Que você pode dobrar aqui na sua seção de layer, tá? O layer você tem as mandadas aqui, os masters das mandadas. Então como você tem 16 auxiliares, né? Que podem ser matrix também, então você tem 16 canais aqui que você pode utilizar como mandada, tá? Então nesse layer aqui você manda os masters, né? Aqui tem a página 1, página 2, né? Página A e B aqui pra você fazer a sua mandada, o seu mixer da mesa, tá? E como eu falei pra vocês, ela tem 8 entradas físicas, né? Além do seu digital snake. Essas 8 entradas, elas são configuráveis, tá? Então você pode colocá-la no grupo que você quiser. Seja aqui de 1 a 8, seja de 9 a 16, de 17 a 24, tanto faz. Você consegue separar por grupos aqui, tá? Todas as outras informações você tem fácil aqui, ó. Nas teclas de função, né? Você consegue linkar o canal, editar o canal. Você pode copiar a configuração dele e colar em outro canal. Você pode puxar uma configuração na biblioteca. Ou você pode salvar uma configuração que você fizer. Também você consegue colocar. Mandadas de grupo, né? As matrix. As matrix e o pet bay aqui. Esse pet bay é bem legal, cara. Você consegue configurar tanto as suas entradas, né? Quanto as suas saídas. E os digital snakes aqui também, né? Então, e pode puxar configurações salvas de fábrica também. Beleza? De uma forma bem básica, é esse o overview da mesa. É uma mesa bem bacana, bem legal pra trabalhar. A gente vai agora pra segunda parte aí do dia. E vamos lá. Tem muita coisa pela frente ainda. Pra você utilizar uma saída auxiliar aqui. Seja ela qual for aqui, de 1 a 16. É bem simples, tá? Só que você tem que se atentar a um pequeno detalhe. Porque senão você não vai conseguir mandar. Você vai selecionar a saída que você quer mandar, né? No caso aqui é auxiliar 1, tá? E nessa tecla aqui, a Sends on Fader. Você ativa ela. Aqui você já vai ter uma cópia do seu PA, tá? Tudo que você tá mandando por PA, ela vai mandar aqui também nesse Sends on Fader. E aí você configura. Você seleciona aqui o que você quer mandar, certo? Seleciona, faz o seu mixer que você tem que fazer, tá? Só que nesse primeiro momento, você não mandou ainda, tá? Você só fez o mixer. O que você precisa fazer? Você precisa vir aqui no layer, né? De mandadas, né? Você vem aqui no seu layer de auxiliar, né? Ou matrix. E aqui sim você vai ter o master, né? Do seu auxiliar 1, tá? E subsequentemente de todos os auxiliares. De 1 a 16, tá? Então, se esse master estiver fechado aqui, você não vai mandar nada, tá? Você fez o mixer, mas não manda. Então, você vem aqui no seu auxiliar, né? Ou matrix. Seleciona ele. E você abre o master aqui. Abrindo o master, você consegue mandar o sinal, tá? Isso aqui é um macetezinho que a gente usa bastante nos eventos, né? E, por exemplo, nesse auditório aqui, a gente tem separado o seu lado direito, o seu lado esquerdo e um front-fiel. Então, a gente separa tudo aqui por auxiliar, aqui nas mandadas, né? De 1 a 16. Você escolhe a mandada que você quer e faz esse procedimento que eu falei pra vocês agora. Beleza? Eu vou deixar que ganhar 4 mil reais por mês. Eu trabalho com o bolso. Mas também muda a vida dos consumidores, pegar aqueles serviços que são comotes, né? Ou seja, que são codificados, se você não precisa de alguém, se você não precisa de uma gastada, para poder prestar, e leva esse serviço até a casa das pessoas. E a nação de seguro, né? Basicamente, é um modelo de status. Galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. O evento foi um sucesso. Todo mundo curtiu. Vocês viram aí que as ferramentas que a gente tem são bem bacanas. Indico aí a mesa. Bem bacana, bem legal pra trabalhar. E se você curtiu, compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal que sempre tem novidades, sempre tem coisa bacana pra gente. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!